Olá meus amigos e minhas amigas, obrigado gente por estar aqui com esse canal, a gente só tem a agradecer, o canal está bombando aí, graças a vocês, aqui gente eu fiz uns vídeos aqui, vocês já tem vários vídeos e agora gente, na montagem dessa viga eu vou mostrar gente, um esquema, um truque, não sei se é um truque, mas é um jeito legal de você não deixar que a sua viga encoste na tábua. Sabe quando você pega uma viga que você enche, aí na hora de encher o concreto, que você tira as tábuas, o ferro encostou, ficou sem concreto, aí fica aparecendo, sabemos que a norma pede para que seja de 2,5 cm o ferro encoberto com concreto, não é isso? Olha só, então nessa viga aqui, vou mostrar para você direitinho, legal, como é que fica, lembrando gente, aqui tem um ferro a mais, vou mostrar para vocês aqui, olha só esse ferro aqui, aqui é uma viga de 50, ela tem 44 de ferro, ficou um espaço embaixo e o restante em cima para ficar bem revestido. Gente, alguns falam que esse ponto aqui é ponto neutro, por isso não precisa desse ferro, mas na minha construção gente, eu não olho para esse negócio de ponto neutro não, eu coloquei aqui um ferro com 10 cm e aqui ficou 34 desse ferro para aquele lá, então eu não vou deixar 34 cm de concreto sem nenhum ferro, né? Então eu coloquei aqui, não estou falando que a norma está errada não, estou falando que, estou falando que eu trabalho assim, aqui gente, é o segredo aqui desses ferros aqui, que eles descem, vou mostrar para vocês como é que eu passo tudo lá em cima, então gente, essa viga não vai descer, aqui quando eu estava preparando, coloquei umas tábuas aqui embaixo, ok? Agora eu vou tirar elas, vou mostrar para vocês como é que fica, gente, o canal está show, o canal está muito bom, gente, só falta você se inscrever, você que não é inscrito ainda, para aumentar esse canal, para o canal bombar e disparar, chegar a um milhão, tá bom? Então, o canal RoboZé também vem por aí, está chegando a 7 mil, gente, ó, canal bacana, tem aí uma receita de canjica, que é uma beleza, ok? Vamos lá começar para vocês, olha só aqui, ó, todos nós sabemos que aqui tem que ficar aqui, ó, um espaço entre a tábua e o ferro, aqui tem o que? Aqui tem 2,5, aqui tem 3, 3 centímetros, ok? Ok, eu fiz a ferragem com 44, vai ficar 3 em cima e 3 embaixo, ok? Aqui, gente, para me ajudar, eu coloco essas táubinhas na hora de, como é que diz, na hora de pôr a viga, para ela não baixar, aqui, ó, o que é que acontece também aqui, ó, Amarrei aqui também, bonitinho, um espaço longe, e aqui tudinho, gente, ó, todinho aqui, tem essa tábua aqui, ó, esse espaço aqui, gente, que eu falo, gente, aqui, ó, esse espaço todinho aqui, ó, daqui da minha mão, para cima, 34 centímetros, então eu não deixo sem ferro Aqui eu fiz com barra de ferro de meio, ó, coloquei com 10 centímetros, outra lá em cima, aqui no meio eu coloquei uma 3 oitavas, tá bom? Ó, essa aqui é as táubinhas onde eu falo, e o segredo que eu faço é isso aqui, gente, eu pego um ferro aqui, ó, eu pego um ferro aqui em L, gente, aqui, ó, um ferro em L, e eu amarro aqui em cima, gente, ó, amarro aqui em cima, ó, tô contra o sol, amarro 3, um no meio da viga, e outro aqui, ó, pra quê? Agora eu vou tirar a tábua, e ela não vai descer, ó, ok? Beleza, gente? Então aqui, ó, olha só como é que tá aqui, ó, vou mostrar pra você aqui o ferro em L, gente, por baixo, e ele vai aqui na tábua aqui embaixo, ó, vou mostrar, vou sair de frente pro sol, ó, e ele tá aqui, ó, ele tá aqui na tábua, ó, ele tá aqui na tábua, e ele, vou tirar as tábunhas, e ele não vai deixar descer, tá bom? Olha só, gente, então o que é que acontece? Eu faço um ferro assim, ó, em L, aí eu venho aqui, ó, eu ponho aqui por dentro aqui, ó, eu ponho aqui, ó, eu ponho ele aqui, certo, ó, e aqui por baixo eu venho, calço o cestinho aqui por baixo do estrivo, aqui, ó, cestinho aqui, e amarro aqui, ó, pegado lá na tábua lá embaixo, ó, pra que ele não venha descer, aqui eu coloquei 3, ó, coloquei um do outro, um daquele lado lá, ok? E outro desse lado, e outro lá, gente, então, ó, esse aqui é um truque legal, gente, ó, onde essa viga não vai baixar de jeito maneiro, ó, essa viga não vai baixar de jeito nenhum, tá bom? Olha só, então, é isso aqui, gente, uma ferragem legal, montadinha, ó, aqui onde eu tô montando aqui, tá contra o sol, gente, mas eu vou mostrar pra você aqui, ó, ó só, olha só que legal aí, ó, tudo montadinha, aqui, gente, tem um vídeo mostrando como eu fiz essa trava aqui, aqui, aqui é um vídeo de uma parede, onde ela vai ficar suspensa, e essa viga vai segurar ela, aqui eu entortei o ferro pra dentro aqui, ó, entortei o ferro pra dentro aqui, ó, então, ficou legal, enroladinho, ó, todos os meus ferros são travadinhos assim, ó, tortinho aqui, legal, todos eles, aqui já montou, então é isso aqui, gente, ok? Porque isso aqui é o meu trabalho, tá bom? Pois então, meus amigos, esse aqui é o que eu faço, ok? Esse ferro aqui eu coloquei a mais, muitos falam que não precisa, porque é ponto neutro, mas eu gosto de pôr esse ferro aqui pra ficar bem travado, é um pouquinho de ferro a mais que a gente põe, mas compensa, ok? Esse aqui, gente, é o segredo que eu falei pra vocês, aqui, gente, vai ficar aí, eu vou encher com esse ferrinho aí, então, é isso aqui, gente, não tem mais o que mostrar, não tem mais o que mostrar muito, não, tá bom? Beleza, minha gente? Então, ficamos por aqui, gente, aguarda aí, se vocês, a sua inscrição, se calma, gostou do vídeo, gente, o canal está aí de portas abertas pra você se inscrever, aguarda a sua inscrição, se calma, se você se inscreveu e gostou do canal, do vídeo e quer indicar pra parente, fica à vontade, a gente agradece, só não esquece de ativar o sininho pra todos os vídeos que caem direto também pra vocês, tá bom? O seu like, gente, é muito importante, tá bom? Fui, um forte abraço, até o próximo vídeo, gente, agora eu vou montar aqui e vamos acompanhando, tem bastante coisa boa, tchau, tchau, fui!